Um soninho que saiu, acabou que ele veio, deu a poção, agora ele vindo, acabou, ficou o número pra descer, e ele veio com muita satisfação, que ele já produzi, com muito carinho, o nome dele é SOMA! Boa saudade, eu tenho o que eu quero, sincero, é verdade, é hora de ver que ele está menor, eu tenho o que eu quero, sincero, é verdade, é hora de ver que ele está eu estou sofrendo, por isso que você vai, eu não sei descer, vou só pra ver, já e eu tenho o Cristo naadora, ainda é hora de você, eu não sou muito chat, ainda é hora de você, o seu amor eu faço no ar, eu não me faço, ainda é hora de ver que ele está Obrigada.